Qualquer modalidade de nossos serviços Optimal pode ser acompanhado por meio de nossa plataforma global, onde você encontra todas as informações relacionadas à sua infraestrutura de TI e concentra todas as suas solicitações. Acesse a Optimal Services Platform. Agora com um novo layout pensado para melhorar sua experiência e tornar o seu dia a dia mais simples. Você tem alguma dúvida? Acesse nossa busca global para uma resposta rápida. Basta digitar qualquer palavra e acessar o conteúdo criado por milhares de profissionais da Logicalis. Uma sessão especial destaca suas atividades mais frequentes para facilitar o acesso a esses serviços. E se o que você precisa não é algo tão comum, agora você pode solicitar facilmente qualquer item listado em seu catálogo de serviços. Tem algum erro que você queira reportar? Pedimos desculpas pelo ocorrido. Vamos trabalhar para consertá-lo. Crie um incidente e um de nossos especialistas irá analisá-lo. Com novos gráficos mais detalhados, agora você pode monitorar facilmente tudo relacionado à sua conta ou empresa. Esta é a Optimal Services Platform. É simples, é global, é sua. Convate weil algo da sua impressão Em seguida, até a setemcreek Você é um...